Abertura Olá amigos da Best Swimming, Best Cam ao final do terceiro dia de competição aqui no Open A piscina já está vazia, todo mundo já saiu aqui do Parque Aquático do Game Nautic União Parque Aquático fenomenal e bonito, inaugurado este ano Realmente uma estrutura muito boa O calor já baixou um pouquinho e os resultados foram um dia realmente muito expressivo Vamos começar falando do primeiro a prova, o 100 metros na do livro Uma prova muito importante para o Game Nautic União Que teve um resultado com a Graciele Herrmann fazendo a sua melhor marca pessoal Tanto pela manhã com 55,24 como agora à tarde com 55,04 Ela passa a ser o analador número 1 do Brasil no 100 metros na do livro A grande expectativa para amanhã Ela que abriu o revezamento ontem do Game Nautic União do 4x50 livre muito bem A expectativa é de que ela amanhã consiga quebrar esse 25 Quem sabe um recorde brasileiro, um recorde sul-americano O Game Nautic União todo está torcendo para eles fazerem uma grande competição O Game Nautic União E nós só tivemos duas nadadoras nadando na casa do 55 Tanto pela manhã como pela tarde A Graciele e a Larissa E as duas melhoraram os tempos pela tarde A Graciele fez 55,04 E a Larissa fez a Larissa Oliveira nadadora do Pinheiro 55,32 Em terceiro lugar chegou a Alessandra Marquilor nadadora do Botafogo Com 56,07 Na prova do 100 metros na do livro masculino Pela manhã o melhor tempo foi do Matheus Santana Que a tarde não repetiu Mas ficou com o melhor tempo 49,21 Ele é o nadador classificado para o campeonato sul-americano Para dar a prova o Matheus Santana Sua primeira seleção absoluta O Matheus Santana Quem ganhou a prova foi o Fernando Silva Com 49,29 Aliás o Matheus nadou muito mal Estratégicamente a prova foi muito ruim Ficou nervoso Saiu muito mal Passou 24,42 Voltou 25,01 Então teve uma boa saída Até o Márcio Latour falou com ele O Matheus inclusive conversou comigo Dizendo e reconhecendo que não estava bem O Fernando Silva tinha dito para mim A gente conversou lá na despedida da Fabiola Molina Que ia vir fazer um grande campeonato E não deu outro Está de parabéns o Fernando Ele que inclusive gostaria de ter nadado na prova 200 metros Mas como caiu no mesmo dia do sem nível Preferiu nadar o sem nível E fez uma boa opção Ganhou a prova Aí o Fernando Silva está de volta As suas melhores marcas Seus melhores tempos Em terceiro lugar Perdão Em segundo chegou o Matheus Santana Ficou 49,43 E lá na Raya 1 O Nicolas Santos completou o pódio do sem nível Com 49,73 Na prova dos 200 metros Na do peito A vitória foi Da nadadora do Corinthians A Pamela Alencar Souza 2,33,99 Nada de especial No 200 peito feminino É uma prova que realmente Não ter nenhuma nadadora Abaixo do 2,30 É uma coisa que Preocupa Conseguimos resolver o problema Com 200 costas Natália Lucas apareceu Agora nós temos que resolver o problema Do 200 peito É uma prova que está bastante comprometida A nível internacional Para o Brasil Já no masculino Uma boa lenta Acho que não foi a melhor marca pessoal dele Até um tanto longe Mas foi um grande campeonato Para o Tales Serdeira Ele que nadou para 2,11,16 Muito bom o resultado do Tales Acho que está no caminho É uma recuperação Passou o ano todo Tentando ser recuperado da lesão Já mostrou É uma grande evolução O Henrique Barbosa Chegou em segundo Com 2,13,40 E o melhor de tudo Para mim Felipe França Em terceiro lugar Na do 200 peito Muito bom Acho que está no caminho Talvez Posso até comprometer Os 100 peitos dele amanhã Mas acho que pensando A nível de Olimpíada Eu acho que Felipe França Está no caminho certo De parabéns O Felipe França Seu treinador O Sérgio Marques Estão fazendo um bom trabalho Buscando exatamente o alto nível E o Felipe França Mostrou Acima de tudo Muito profissionalismo Entendendo A concepção Da necessidade De perder peso De ganhar uma parte Mais aeróbica De se preparar Para estar A nível De ser competitivo Na prova do 100 netos Na do Peito Teve uma melhor volta Então parabéns O Sérgio Pelo trabalho O treinador Sérgio Oia Marques Treinador do Pinheiros E o Felipe França Por entender esse conceito Estava fazendo um bom trabalho Uma boa competição E sem peito Mas vai pegar o fogo Nos 50 metros Lá do Costas A Etienne Medeiros Nadou Melhor do que fez Pela manhã Tinha feito 28-15 Nos 50 Costas Baixou a tarde 28-11 É uma boa marca Mas minha gente Lembrando 28-11 1 e 1-45 Não tem muita relação 28-11 1-0-0 Alguma coisa Nós ainda estamos Fora desse padrão A Etienne Precisa ter consciência disso E para Chegar a 2016 Ela teria que estar fazendo 1-0-0 Alguma coisa agora Gente É muito importante Que o nadador brasileiro O treinador brasileiro Entenda Da importância Desse aspecto Eu há pouco Estava conversando Com o treinador Alberto Fim Da Seleção Brasileira E eu revelei A ele O meu descontentamento Com o fato De ser dada A oportunidade Para os nadadores De 50 metros Dos estilos A ir ao Pampasí Ele deu as suas razões Eu entendo Mas eu disse Que eu discordo Eu acho que Tinha que ser só As provas olímpicas Nós estamos há pouco mais De dois anos Da Olimpíada E a gente prova Nos 50 metros Dos estilos Não é mais prova É parcial E é assim que tem que ser trabalhado Nos 50 metros Lá do Costas Masculino Pinheiros Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto E sexto Nos 50 metros Lá do Costa Isso Acrescenta muito pouco Para a natação brasileira Até o tempo Não teve nada de espetacular 25,43 O tempo Da vitória do Guido 25,45 Não 25,40 O Guido 43 O Orge Chóves 45 O Fábio Sante Mas Isso representa muito pouco Minha gente Entendendo Quando foi na prova Dos 100 metros Tando o Costa Nós tivemos dois caras Para 54 Alto A gente está As pessoas ainda não entenderam A dificuldade Que nós estamos nadando Num nível Nas provas De 50 metros Em outro nível Na prova De 100 metros E isso é preocupante E é realmente Uma técnica Que a gente vem batendo Há um bom tempo Uma prova Bem disputável O 200 medley Mas o nível Não foi grande coisa Foi o 200 medley Feminino A vitória da Argentina Florença Perotti Ela que nada aqui Pelo Grame Náutico União 2,19,42 Aí em segundo Chegou A nadadora Do Flamengo A Natália Almeida Que ela que teve Uma temporada Bastante complicada Por conta da lesão Do ombro Agora 2,19,58 Em terceiro O Júlio Rocha Que estava na frente Mas deu uma bobeada Na chegada Ficou em terceiro 2,19,61 No 200 medley Mas o clima Outra disputa interessante Ninguém quebrou Os dois minutos Foi a primeira prova Do Thiago Pereira Na competição Foi a única Que realmente Ele tentou nadar E nadou razoavelmente Não foi nada de espetacular A gente fica contente Pelo Thiago Simão Que está aí Crescendo muito 2,00,39 É campeão Pela primeira vez Do 200 medley Ganhando Tanto do Thiago Que foi segundo 2,00,47 Como do Henrique Rodrigues O 2,00,68 O Henrique Rodrigues Praticamente liderou A prova Até os 150 metros Foi quando O Thiago Assume a liderança Para não perder mais O Thiago É campeão Dos 200 e dos 400 metros Excelente resultado Da Carolina Birit Fiquei muito contente Com a nadadora Cabixada Aqui nada no Minas Ela já tinha feito Um bom troféu Júlio Leramari Comprometou aqui Ganhou hoje Os 400 metros Com 4,15,59 Uma boa marca Carolina Birit Nadou muito bem E a campeã brasileira Dos 400 metros Do livro O Léo de Deus Preferiu descansar Ele fez Talvez a melhor marca Do dia Na minha opinião Foi o 3,52 Que ele fez pela manhã Que foi quase E ameaçou O recorde brasileiro Que é do Armando Nogueiras 3,51,18 Ele fez 3,51,32 Foi a 14 centenas De bater o recorde brasileiro E era um recorde Que ajudaria muito O Corinthians Que está brigando Pelo troféu Do brasileiro Mas o Léo Não nadou a tarde Está se poupando Para andar 200 por boleta Amanhã Quem sabe Fazer uma grande marca E a pontuação Que o Corinthians Precisa Para na disputa Do campeonato E detalhes Nós tivemos a vitória Do Marcos Ferrari 3,53,82 Falando aí Falar em Marcos Ferrari O Minas fez Primeiro, segundo, terceiro Quarto, quinto E sexto lugar No 400 metros Lado livre Eu não me lembro De uma prova Com tanta gente Assim de ponta a ponta O Minas fazendo Um excelente trabalho Parabéns Professor Dudu Treinador Da equipe de Fundo Minas Vamos falar rapidinho Da pontuação Pontuação Que vai determinar Muita coisa É do brasileiro sênior O Minas lidera A competição 342 Acho difícil perder E a disputa Está pelo segundo lugar Pinheiros 2,52 Corinthians 2,50 Dois pontos A diferença Nesse momento O Pinheiros E o Corinthians Vão dividir O troféu De campeões Do ranking nacional Amanhã nós temos 800 masculino 1,500 feminino Temos o sem peito O 50 livre O 200 borboleta É um dia equilibrado 50 livre Sem peito Para o Pinheiros 200 borboleta E as provas de mundo Para o Corinthians Os revezamentos Pouco mais Para o Pinheiros Ou seja Vai ser um dia interessante É complicado Não vai ser fácil E na competição Do Open O Minas Também já lidera 726 O Minas Deve ganhar Os dois campeonatos Tanto o sênior Como o Open A briga Fica exatamente Para saber Quem leva O ranking nacional De clubes Esse foi O Best Camp De hoje Amanhã de volta Hoje a gente não teve Nas eliminatórias Eu não acompanhei Aqui pessoalmente Não pude vir Pela manhã Mas amanhã A gente vai estar Tanto nas eliminatórias Como nas finais E a gente conta com você Amanhã Até lá E aí Amanhã Amém.